Muito bem, sejam todos bem-vindos. Essa é a apresentação da High Class Academy do pacote Start. É para você que quer produzir música eletrônica, mas nunca teve contato com nenhum software, nunca teve contato com nada relacionado à produção de música eletrônica. Ou você que já sabe, já começou a produzir e quer se profissionalizar, quer aprender tudo o que você precisa saber para produzir música eletrônica profissional. Meu nome é Robson Silva, eu sou responsável pelo marketing da High Class e eu estou aqui com o Rocão, Gabriel Roca, o grande mestre da High Class. Beleza, Roca? Salve, salve, galera. Estamos aí. Mais uma apresentação para vocês, muitas novidades aí. Vamos que vamos. Bom, galera, esse pacote aqui é um dos pacotes mais pedidos da High Class. A gente tem um pacote full com vários cursos avançados, mas tem uma galera que sonha em começar a produzir música eletrônica, que gosta de música eletrônica, frequenta as noites, enfim. Mas achava que o pacote full era muito conteúdo, era um conteúdo muito avançado para quem está começando. Então o Rocão, cuidadosamente, selecionou o conteúdo que é necessário para quem nunca teve contato com produção de música eletrônica, tá bom? Esse curso é realmente para você partir do zero. Ou se você já iniciou de alguma forma, você vai ver que esse curso vai te ajudar também a realizar o seu sonho e começar a produzir música eletrônica. E eu vou deixar já aqui uma dica para você que está assistindo essa apresentação para ver até o final. Porque no final a gente vai entregar uma grande oportunidade que é, além do curso, que vai te ensinar a começar a produzir música eletrônica, você ter acesso a Masterclass Learn With Gabi, onde você vai acompanhar o Gabi criando uma track do zero, do beat até o mix e master, beleza? No final eu vou deixar essa oportunidade, é por tempo limitado. Então se você sonha em produzir música eletrônica, se você realmente está afim, eu tenho certeza que essa aqui vai ser a melhor oportunidade. Rocão, primeiro eu quero falar para a galera aqui para quem é o pacote Start da High Class. Eu separei aqui quatro categorias principais. Quem ouve música eletrônica pode aprender a produzir também? Pode, então. Os amantes, no caso, seriam as pessoas que só gostam de ir em festa, que escutam música eletrônica o dia inteiro e que sempre tiveram o sonho de produzir a sua própria música. Então é exatamente para esse tipo de pessoa que a gente está falando e esse curso vai encaixar direitinho para você. Legal. E profissionais, quando a gente fala de produzir música eletrônica, a gente pensa só no DJ ou no produtor, mas tem uma galera do mercado musical que nunca operou o Aberton Live e seria muito útil ter esse conhecimento, certo? Certo. Tem bastante gente que é músico, que toca guitarra, que toca baixo ou toca um instrumento de sopro, para alguma coisa que gostaria de produzir as suas músicas, gravar as suas composições, fazer edições das suas composições. E nesse curso é justamente para esse tipo de pessoa que quer ter o conhecimento, quer fazer, quer gravar, mas ainda nunca mexeu no software e nunca pôs a mão no computador para gravar. Legal. E para a galera que estuda música também, né? Os universitários aí, quem está se formando em música, conhecer o funcionamento, saber operar o Aberton Live é essencial. É, exatamente. O Aberton Live é uma das ferramentas, posso dizer que é uma das que mais agiliza o processo de composição, onde você pode ir compondo tudo meio que ao vivo, você consegue gravar as coisas, você consegue fazer arranjos e dá para fazer muita coisa no Aberton Live. Então, para todo mundo que estuda música e também nunca teve contato com o software, com música, com produção, é um belo start para você. Muito bom. E isso já tem muito na High Class hoje, é a galera que já produz, principalmente música eletrônica, mas usa outro software, né? Outro DAW. E esse curso, ele encaixa para quem está migrando, né? Para quem está vindo de outro software e quer começar a usar o Aberton Live, no caso. Exatamente. Para você que usa Cubase, que usa Logic, que usa Pro Tools, usa FL Studio, Studio One, qualquer outro software e você não conhece o Aberton Live, o Aberton Live, eu acho que ele é um dos que traz a maior facilidade para você produzir. E muita gente que tem um processo de produção já, um processo diferente, pode migrar para o Aberton Live e agilizar um pouco do processo, dar aquele passo a mais, aquela corrida na frente que você dá, porque o Aberton Live, ele é um software que é muito, muito mais ágil, você consegue fazer muita coisa, muito fácil, não é um software complicado, não é um software cheio de comandos e atalhos, é um software bem simples. E para você que é de out to down, migrar para o Aberton Live, esse curso cai exatamente como uma luva para você. Bom, agora vamos falar um pouquinho o que é necessário para começar. Muita gente já deve ter conversado comigo no WhatsApp, porque a gente tem um atendimento lá na página da High Class, via WhatsApp, e normalmente sou eu que atendo ou alguém da equipe. E a principal pergunta que chega é essa, o que eu preciso para começar? Basicamente é um PC ou um Mac, certo, Roca? Certo, você precisa do PC e o Mac e o software Aberton. No PC e no Mac você vai conseguir usar, tanto faz o sistema, pode ser o Windows 10, Windows 11, Mac OS mais novo, Mac OS mais velho, você vai conseguir usar o software em qualquer PC, em qualquer Mac. E a galera sempre tem uma dúvida de como vai instalar o software, onde pode conseguir. A gente tem um grupo VIP, esse grupo VIP, aliás, daqui a pouco a gente vai falar mais detalhadamente sobre ele, esse grupo VIP é sensacional, a galera se ajuda muito, enfim, ninguém fica na mão lá, tá bom? Existem várias formas de você ter o software, né? Exatamente. E lá, com certeza, você vai conseguir algum suporte. É, isso é uma coisa bem simples, a única coisa que você precisa é o software mesmo. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre o Rocão, Gabriel Roca, o seu grande professor, o cara que vai te ensinar nessa jornada aí. Roca, antes de falar um pouco aí sobre hoje, né? Sobre o dia de hoje, a sua profissão hoje, como que foi o seu início, cara? Quando que foi, mais ou menos? Como que surgiu essa ideia sua de ser produtor musical? Bom, eu toco guitarra desde moleque, né? Eu toco guitarra desde os 13 anos. Quando eu fui chegando na hora de me formar, me escolher a faculdade que eu ia fazer, quando eu acabei sendo médio, eu tava muito envolvido com música, com banda. Eu acabei fazendo um curso de áudio profissional, de profissionalizante, um curso de Pro Tools. E a partir daquele momento, eu já comecei a me dedicar ao áudio, né? Trabalhei no estúdio do baterista da minha banda, que ele já tinha um estúdio, fazendo gravações e tudo. E ao mesmo tempo, eu frequentava festas de música eletrônica. E nessa época, que era 98, 99, 2000, por aí, tinham poucos produtores. Então você tinha que ouvir o produtor gringo. E no Brasil tinha, sei lá, aqui em São Paulo, deviam ter 10, no máximo, pessoas que realmente produziam música eletrônica, né? Assim, como profissão mesmo. Pessoas que todo dia, que todo fim de semana tocava e tal. Era muito pouca gente. E como eu tava no mundo do áudio, falei, pô, é muita pouca gente produzindo, vou começar a produzir. E em 2, 3 anos, a gente já conseguiu produzir nossas músicas. Uma pesquisa muito difícil. Na época, não tinha YouTube, não tinha informação, não tinha nada. Então eu fui muito de livro, né? Li bastante livros sobre o assunto, livros em inglês, inclusive, pra aprender coisas de software, quais eram os softwares. Testei a maioria dos softwares, até que foi profissionalizando. Eu fui começando a comprar cursos online também, gringos, todos gringos, né? Revistas sobre o assunto, estudando, produzindo músicas. Aí comecei com um projeto meu, comecei a fazer coisas pra outras pessoas, mixagem, masterização, workshops, vários tipos de coisa. De uns tempos pra cá, eu trabalhei já com a maioria dos artistas, trabalhei com setup de estúdio também, porque como eu sou um cara que vim do lance de gravação, mexo muito com hardware, equalizadores, compressores, esse tipo de coisa. Isso me deu uma bagagem pra, no digital, eu ter um conhecimento muito bom, porque eu já tinha um conhecimento no analógico. Então, basicamente, eu tô há mais ou menos 20, 22, 23 anos no áudio. E como eu sou uma pessoa que aprendi de diversas formas, lendo livros, depois futuramente vendo vídeos no YouTube, e de várias formas eu fui aprendendo, eu cheguei a uma fórmula onde eu acho que o jeito que eu ensino é um jeito que você vai conseguir entender. Porque eu aprendi a mesma coisa de várias formas. Eu pego a forma que eu aprendi mais fácil, e falo, pô, eu acho que esse jeito é o jeito mais fácil de eu ensinar pra uma pessoa entender sobre esse assunto. e eu faço isso em tudo que eu vou ensinando nas aulas, entendeu? Tenho dois pontos pra destacar nisso aí. O primeiro é que eu recebo o feedback dos alunos da High Class hoje. E, galera, é o seguinte, a High Class hoje, tem centenas de alunos aí desde quando começou, os cursos mais elogiados, assim, em questão de didática são os cursos do Rocão. A galera sempre elogia. Tem uma galera que já produz, e por ter comprado o pacote full, acaba recebendo o curso do Aberton Basic, que é o curso que você vai conhecer daqui a pouco aqui. E os caras que já produzem, acabam dando uma fuçada lá, já que tá no pacote, assiste o curso do Aberton Basic. E tá cheio de comentários lá, do tipo assim, pô, descobri coisas aqui que eu não sabia. Sabe? Então, é muito legal. O cuidado que o Roca teve na produção desse curso, você vai ver. Quando você estiver lá na plataforma, você vai ver que foi bem interessante. Bom, outro ponto que eu achei interessante, que você comentou aí, e a galera troca bastante ideia nesse sentido também, quando tá tirando dúvida pra entrar na High Class, são as formas de trabalho que um produtor musical, o mercado de trabalho de produção musical, né? Porque a galera fica muito focada, achando que produzir música, principalmente música eletrônica, é só esse mundo de você produzir, colocar lá no Beatport, colocar no Spotify, lançar e tal. Isso aí é um caminho, o caminho ideal, é o sonho da maioria, o caminho artístico, mas existe uma produção profissional pra outras coisas também, né, Rocão? Houve bastante coisa. Existe você, no mercado corporativo, a maioria de apresentações pra... apresentações mesmo de empresas, propagandas, sound design de várias coisas que você pode fazer, gravações, games, tem um mercado muito grande do áudio, o mercado que, vamos dizer assim, existem várias áreas que você pode trabalhar, não só no lance artístico, como o Robson disse, além disso, você tem como fazer outras coisas, mixagem, masterização pra outras pessoas, várias outras coisas você pode fazer, todo o princípio disso, todo o começo disso, tá englobado nesse curso. Inclusive, você já fez e faz mix master pra uma galera aí, né Roca? Fala alguns nomes aí de parceiros aí. Ah, eu já fiz mix master pra, meu, a maioria dos artistas, porque há muito, há um tempo atrás, eu fazia mixagem, mixagem de masterização, principalmente masterização pra várias gravadoras do Brasil, né? Então, já passaram por mim todos os tipos de artistas, desde a Locke, Vintage, Gabi, qualquer maioria deles já passaram alguma música aqui pra eu masterizar. Então, é importante pra você que tá pensando em começar aí na produção musical entender que o mercado é muito mais amplo do que parece, né? Até mesmo durante um período de pandemia que a gente enfrentou aí, o mercado não parou, né? Igual o Roca falou, o mundo corporativo não para, o mundo de games não para, cinema, saber produzir é importante e atende esse mercado também. Com certeza. Todos os pacotes que a gente oferece na High Class, na verdade, a gente fala de curso, né? Sempre fica usando o termo curso, curso, mas, na verdade, é um conjunto de soluções que é muito mais do que um curso. Mesmo aqui no pacote Start, que é voltado para iniciante, você vai receber o curso pra você aprender a usar o Aberton Live, como eu disse, mesmo que você nunca tenha tido contato com a ferramenta, você vai receber sample packs, que são os mesmos sample packs que o Roca usa nas aulas pra você poder replicar a aula no seu computador e também pra você produzir do zero usando esse sample packs. Você tem o grupo VIP pra membros, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre esse grupo e a galera que já faz parte da High Class, depois você vai ver nos depoimentos aqui embaixo, valoriza muito esse grupo, é uma família mesmo, tá? E é de verdade, quando você entrar você vai perceber isso, a galera já se conhece, a galera se ajuda e o grupo é ativo, tá? De dia, de noite, a galera começa a produzir, posta a track lá pra receber 24 horas. 24 horas, é muito produtivo. E a galera da High Class, tanto o Roca quanto toda a nossa equipe, tá lá também no grupo pra oferecer suporte, pra bater papo, enfim, tá bom? Você nunca fica na mão, se você travou, manda pro Rocão o que tá acontecendo, o que tá pegando, se ele não te responder na hora, em algumas horas ou no máximo em um dia ele vai te retornar. A gente também tem as nossas reuniões no Zoom, então você pode trazer a sua dúvida nessa reunião e o Roca esclarece ali na hora. Tem as lives também no YouTube, muitas vezes a gente esclarece dúvidas também nas lives, faz feedback de tracks, enfim, é um conjunto de soluções, a High Class é um pacote de soluções pra você que tá querendo começar a produzir. Rocão, vamos falar um pouco agora do curso mesmo. Essas são as aulas que você colocou pro curso, se quiser falar um pouquinho sobre elas aí, quem tá começando agora vai aprender em cada uma dessas aulas aí. Tá certo. Então, esse é um curso que ele vem bem do zero mesmo, né? Então, basicamente, a gente falando aqui das aulas que a gente tem avaliável, o Layout é uma aula bem pra você que... Essa aula é pra aquela pessoa que tem pressa, que é só ter um, vamos dizer assim, um look principal, as coisas que você vê na tela, ele te dá isso, bem basiquinho, e aí a gente vai pras outras aulas que a gente vai muito a fundo, como na aula, segunda aula, que é Session View, que é o Mixer e o Clip Launcher, eu explico exatamente todos os comandos e todas as funções que a gente tem no Mixer do Ableton Live. Pra quem não conhece, o Ableton Live tem o Mixer do mesmo jeito que no Pro Tools, do mesmo jeito que no Logic, do mesmo jeito que no Cubase, é bem parecido, só que nós temos também o Clip Launcher, que é onde a gente consegue disparar com pedaços de áudio e também pedaços midi pra tocar, em loop, e eu explico do zero todas as funções e tudo detalhadamente, bem nerd mesmo, como você usar o Session View, o Mixer e o Clip Launcher, certo? na terceira aula a gente fala do Browser, que é onde a gente procura todos os elementos, a gente abre os plugins, a gente procura samples, eu falo sobre tudo que a gente tem ali, desde coisas de Max4Live, plugins nativos, plugins externos, samples, samples que já vem com o Ableton Live, presets do Ableton Live, como salvar presets, tudo detalhado. os Midi Clips, que são exatamente esses clips que a gente pode colocar no Clip Launcher e criar sequências midi, só que ali a gente tem várias coisas, várias funções que a gente pode modificar os midis, a gente pode duplicar, a gente pode fazer várias funções e todos, todos, todas as funções estão nessa aula, beleza? A aula de Audio Clips, que é onde a gente vai ver todas as funções que a gente tem nos Audio Clips, para quem não está acostumado com o Ableton Live, no Ableton Live a gente tem vários processamentos que podem ser feitos nos Audio Clips, a gente pode fazer envelopes, a gente pode fazer automações no próprio Clip e tudo, 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 tudo está nessa aula também. A gente vai falar de Warp na outra aula, que é o Time Stretch para quem usa outro software, para quem não sabe o que é Time Stretch, é quando a gente tem um tempo, a música a gente tem aquele tempo e a gente precisa que esse áudio que a gente importou fique no tempo da música que a gente vai criar. Se você quiser fazer um remix de alguma coisa, como você coloca no tempo e modifica esse tempo usando o Warp e a gente explica também tudo, todos os tipos de Warp, para que é bom cada tipo de Warp, tudo, tudo, tudo explicado, são aulas até que extensas e bem explicadas, bem nerd, você vai entender tudo, 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 tudo. Aí a gente tem os instrumentos virtuais, onde a gente tem o overview de cada instrumento, então é todo o básico para você começar a mexer com todos os instrumentos, todos os áudios e media effects também, a gente tem o overview de todos, tudo que faz cada um. aí a gente vai para a aula para a tela de arranjo, onde eu explico como que você vai fazer o seu arranjo, quais são as funções da tela de arranjo, na parte técnica, certo, tudo a gente vai ver desde o mais simples até o mais complexo, as funções do software mesmo. Aí a gente começa a falar também sobre trabalhar com grupos, que é você pegar e juntar vários canais e usar como um canal só, isso também no Ableto a gente consegue fazer em várias outras coisas, em instrumentos, em efeitos, aí a gente vai fazer na outra aula um DJ set, onde a gente vai utilizar vários desses conhecimentos que a gente teve nas aulas anteriores, o ARP, edição de áudio, para criar um DJ set, na verdade o DJ set ele é usado para treinar o ARP e BPM e ver se você já aprendeu, se você conseguiu colocar no grid as coisas e ter a sua música perfeitinha para você poder editar ela certinho, beleza? Aí a gente cria uma track do zero do zero, eu crio toda a track com instrumentos do Ableton Live, efeitos do Ableton Live, samples que a gente inclui no nosso pacote, então tudo que foi usado nessa, produzindo uma música parte 1, parte 2, a gente entrega para vocês no sample pack, a track que a gente constrói no final, no final é construída uma música, o arquivo dessa música vai para você também, que você pode ir lá ver todos os detalhes, tudo, tudo do que eu fiz, você pode modificar, você pode mexer para ver o que acontece, você pode fazer o que você quiser, então criando a parte, criando a música parte 1 e 2, é isso, é uma track de tech house, house, tech house, deep house, é meio uma track híbrida ali, que é criada inteira na sua frente, desde o loop da parte de clip launcher até a parte de arranjo até o final, beleza? No finalizando da música, a gente faz uma pequena masterização com plugins nativos do Ableton Live para você poder tocar a sua música, você poder lançar a sua música se você quiser, usando apenas plugins nativos, a gente não usa nada, tudo isso, todas essas aulas, você consegue fazer com apenas o Ableton Live, você não vai precisar comprar um plugin externo ou alguma outra coisa, a única coisa que você precisa é do software. Dá para ver que é bem completo, para quem nunca teve acesso, vai começar tendo a noção do visual, de onde está cada coisa ali e vai chegar na produção de uma track. É tudo bem explicado, bem explicado visualmente como você está vendo aí na tela. Inclusive, tem uma tela aqui onde a galera elogia o curso, tem alguns comentários aqui, aula top, muito bem explicada, top, muita coisa que eu vi nessa aula eu já conhecia, porém, eu aprendi coisas que eu nem imaginava para que servia. É aquele exemplo que eu disse agora há pouco de gente que já produzia e nesse curso descobriu novas coisas. Aula produtiva, bem resumida, direto ao ponto, enfim, aula top, se a gente enrolar a tela aqui dos comentários, esses comentários, galera, está dentro da plataforma de cursos, embaixo da videoaula você pode incluir um comentário, não só para elogiar, aqui a galera está elogiando, mas para tirar dúvida, para trocar ideia com outros membros, enfim, e dá para ver que o feedback é bem positivo e o Rock ele fez assim um trampo bem didático mesmo, sabe? É exatamente para quem não sabe nada, nada, você pode entrar sem saber nada, 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 que você vai entender como fazer um curso. E a gente está martelando bastante nessa questão de que é para iniciante, porque no atendimento da High Class todo mundo chega com essa dúvida e com esse medo, porque a galera curte, às vezes admira o DJ e a galera fica com esse medo, fala, pô, mas eu nunca tive contato com nada, e tal, será que eu vou aprender? Vai aprender, pode vir que é sucesso. Junto com o curso, todo mundo vai receber o sample pack oficial da High Class. Esse sample pack, como o Roca disse agora há pouco, ele é híbrido, ele oferece recursos para você produzir vários estilos de música e ele atende não só o curso, né, Rocão, as aulas que você deixou no curso, como também ele permite com que a pessoa tenha acesso a vários elementos ali para fazer uma produção original. Exatamente, esse é um sample pack que foram todas as peças que eu incluí, todos os samples que eu incluí nesse sample pack, eles são para você produzir uma música em alto nível em diversos estilos, tanto o Tecno, como o House, como o Psytrance, existem vários estilos e cada estilo você tem um drankit, dois drankits que são ótimos, que eu já usei para fazer uma música, no Tecno a mesma coisa, em cada estilo a gente tem todos esses kits que você consegue produzir uma track de alto nível, assim, o sample é bem selecionado, não tem sample ruim, então, tipo, é tudo utilizável, além de ser os samples que eu utilizei para fazer a track do Ableton Basic. Muito bom. E como a gente disse, é mais que um curso, você recebe o sample pack e também você faz parte do grupo VIP, que é exclusivo para membros da High Class. Esse grupo, ele é extremamente produtivo, a galera se ajuda, a galera se une, a galera se conhece e já começa a se encontrar presencialmente, enfim, mas é o tempo inteiro, o único foco, o único assunto do grupo é produção de música eletrônica e todo mundo que joga uma dúvida, joga um perrengue que está passando lá, todo mundo já se empenha para ajudar e a equipe também está presente, enfim, esse grupo é diferenciado, né Rocão? É, é diferenciado, a galera se ajuda bastante, eu falei, qualquer dúvida muito difícil que se ninguém conseguir te ajudar, pode me marcar, se for no lance de áudio, essas coisas, pode me marcar que a hora que eu vejo que eu vejo que tem me chamando lá, eu vou na hora já respondo, se tem alguma dúvida sobre alguma outra coisa, pode falar com o Robson também, alguma coisa de plataforma, alguma coisa, a gente está no grupo, a gente está presente, a gente está vendo o que está acontecendo, se tiver alguma coisa, às vezes a gente também tem alguns presentinhos que eu coloco para a galera lá, alguns links, alguns avisos, por exemplo, quando está rolando algum plugin grátis, que não é grátis, mas está grátis, eu aviso a galera, se está rolando alguma capela, algum remix contest, a gente sempre está dando esse toque para a galera, para todo mundo ficar esperto, qualquer coisa que a galera precisar relacionada à produção, áudio, esse tipo de coisa, é só mandar no grupo lá que a gente te ajuda também. E agora a gente tem uma novidade que é a certificação, muita gente, desde o início da High Class, pergunta sobre o certificado, Então, esse pacote Start vai te oferecer um certificado com 8 horas de duração de introdução ao Ableton Live, assinado pelo Roca, você vai poder colocar esse certificado no seu currículo, enfim, na sua apresentação, e para receber o certificado, você vai precisar concluir o curso, todo o conteúdo do pacote, e no finalzinho vai ter um teste que você vai fazer lá online, e passando por esse teste, o certificado vai ser liberado para você. Esse pacote, nesse momento, não sei por quanto tempo, tá? Ele está com um super bônus liberado, que é a Master Class Learn with Gab, mais o Sample Packs do Gab, e mais o Banco de Silent do Gab também. E quando eu falo que esse é um super bônus, presta atenção, galera, é realmente um super bônus, porque você vai chegar agora no final, você vai ver que o valor desse pacote Start, nesse momento de lançamento do pacote, ele está mais barato do que seria somente a Master Class do Gab. E qual é a importância da Master Class do Gab para você que nunca produziu música eletrônica? Você vai aprender a usar o software com o Roca. O curso do Roca, eu arrisco a dizer que é o melhor do Brasil para quem precisa aprender Ableton Live. Depois que você aprendeu a usar a ferramenta, depois que você já começou a produzir, você vai ter acesso a Master Class do Gab para entender a forma com que o cara produz, entendeu? Isso é muito legal, isso abre a mente, né, Roca? É legal você observar uma referência, observar outros artistas produzindo. Exatamente. Nesse Learn with Gab, que é o bônus, no caso, que a gente está oferecendo, que é incrível, né, um bônus desse, você vai acompanhar os passo a passo do Gab produzindo uma track no Ableton Live. Se você tiver feito o curso Ableton Basic, eu me arrisco a falar que você consegue acompanhar o curso do Learn with Gab. A diferença é que no Learn with Gab ele usa alguns outros softwares que você vai precisar, mas você consegue acompanhar e você, além de acompanhar, você recebe a música que ele cria no curso. Você vai poder abrir no seu computador uma track que ele que mesmo fez, entendeu? Você vai ver exatamente tudo que ele fez, do jeito que ele fez, você vai acompanhar nos vídeos, como ele criou o kick, como ele criou o baixo, como ele fez a bateria, o que ele fez no vocal, tudo, 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 tudo da track e é uma track que foi feita exclusiva para o High Class, uma baita track, inclusive, e ela está finalizadinha, bonita, que você pode abrir no seu computador, você pode roubar o kick do Gab, você pode roubar o baixo dele e mudar a nota, você pode fazer o que você quiser e, além disso, acompanhar, né, o jeito que ele produz, todas as táticas dele, que ele usa Nobleton Live, mais do que isso, o que mais você vai querer, né? E a galera pira nessa masterclass porque é acostumado a ouvir a track do cara, ver o cara tocando e você vê o bastidor ali, né, é muito interessante. E também é muito importante o sample pack assinado pelo Gab e o banco de silent assinado pelo Gab também. Exatamente. Esses aí que são são samples, vamos dizer assim, que você vai ver no nome deles de qual música que eles vieram. Muitos, 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 vou dizer que 70% dos samples desse sample pack são retirados de músicas do Gab que você conhece. A maioria você conhece. Então, tem lá baterias, tem kicks, tem efeitos, tem synths, tem... E além disso, tem também alguns templates que a gente criou com as coisas que você pode abrir e salvar os presets, oneshots de baixo já importados. O banco de silent é incrível também, são só timbres usados nas tracks do Gab, todos retirados de cada track. A gente tem baixo, tem arpegiator, todos os tipos de categorias no synths são 120 presets de silent e aí você consegue abrir todos os sons e usar nas suas músicas aí do jeito que você quiser, usando a nota que você quiser, a nota que você criou na sua casa. Inclusive, tem membro da High Class que já lançou o track, lançou de verdade em gravadoras parceiras e tal, que chartou no Beatport, ficou bem ranqueado lá usando elementos desses sample packs aí da High Class. Exatamente, são samples de alto nível, samples que o Gab realmente usou e usa. Eu particularmente amo os top loops, eu uso muito, muito, muito os top loops desse sample pack. Para mim, produzir Tecno, para mim produzir Tec House, Deep House, funcionam muito bem os samples, os top loops estão lindos, estão lindos, os high hats também estão lindos. Então, meu, coisa de conferir mesmo. Ó, então é um super bônus, não sei por quanto tempo vai estar disponível esse bônus, depende do número de adesão que vai rolar, vale muito a pena, você vai ver agora que realmente um valor que custa muito menos do que o próprio, a própria Masterclass do Gab, você vai ter acesso ao curso do Ableton Basic, ao sample packs do Ableton Basic, a Masterclass do Gab, ao sample packs e banco de Silent do Gab, acesso ao grupo VIP, certificado de conclusão do curso e agora a gente tem uma novidade. O Roca, ele está produzindo um curso de musicalização para produtores. Esse curso vai estar disponível a partir da segunda quinzena de abril. Rocão, qual a importância desse curso de musicalização para produtores? O que ele ajuda? Como muita gente que entra nesse mundo de música eletrônica ainda não é músico, não estudou música, tem alguns que têm alguma noção que sabem ler ali uma revistinha, uma cifra, tocar um violão e tal, mas não tem a teoria básica. A música é uma teoria muito extensa, mas se você tem o básico, que é o principal ali que você precisa saber sobre música, você já consegue fazer uma música, vamos dizer assim, sem estar arriscando, porque a maioria das pessoas que não tem esse conhecimento, elas meio que vão arriscando as coisas. Você tendo esse conhecimento básico, que são as escalas musicais, a estrutura de música, parte A, parte B, ciclo de quintas, o que são os acordes, o que é a harmonia, essas coisas são coisas básicas da música. Você vai ter um pouco mais desse conhecimento e saber exatamente o que você está fazendo. Muita gente faz música sem saber o que está fazendo, e aqui a gente vai dar aquela orientação, aquele princípio para você saber o que você vai querer atingir, saber o que você vai fazer, entendeu? Isso foi uma coisa que foi bastante requisitada para a gente também, bastante gente pediu, pô, eu já sei mexer no software, mas eu não sei por onde começar, eu não sei que nota que eu posso usar, então, nesse curso, você vai justamente saber que notas você pode usar. Então, esse é mais um super bônus que está no pacote, então, está parecendo que a gente está vendendo o pacote full aqui, e esse é o pacote start. Então, é você que nunca teve acesso a produção musical, nunca teve acesso ao Ableton Live, que você vai ter conteúdo e suporte total para iniciar e para chegar finalmente à sua própria track, conseguir produzir a sua própria track, basta querer. Nesse pacote aqui, você vai receber muito conteúdo e também vai economizar bastante. Somando todos os cursos do pacote start, todos os sample packs, mais esse curso de musicalização para produtores, que é um curso que ainda está em desenvolvimento, a gente nem sabe o valor que vai ter esse curso, você pagaria no mínimo R$ 1.465, somando tudo avulso, o que não seria nenhum absurdo. Se você for comparar com outros cursos que estão disponíveis hoje, a maioria custa muito mais do que isso. Esse valor já seria justo, já seria um valor ótimo para quem está começando realmente a querer produzir, só que a gente está com uma promoção de lançamento, é uma oportunidade única, de lançamento, que é o valor de 12 vezes de R$ 59,70 no cartão ou R$ 597,00 à vista. Tá bom? Esse valor, ele é realmente muito especial. Só a Masterclass do Gabi, normalmente, ela é vendida a R$ 697,00. E isso há quase dois anos atrás. Quando ela foi lançada, ela foi lançada a R$ 99,00, na verdade, depois ela baixou um pouquinho numa promoção para R$ 697,00, uma promoção de Black Friday. E hoje, por R$ 597,00, você recebe todo esse conteúdo do Rocão, que vai te ajudar no start da produção, recebe a Masterclass do Gabi, recebe o curso de musicalização, recebe acesso ao grupo VIP, enfim, é de fato uma oportunidade única. E quem conhece a Highclass, quem acompanha a Highclass já há algum tempo, sabe que quando a gente coloca a promoção, ela é realmente boa e quando ela acaba, ela realmente acaba. Então, corre para reservar sua vaga aí e tem alguns detalhes importantes que eu quero deixar. Quando você faz a adesão, em alguns minutos, você já recebe o acesso. Alguns minutos após a confirmação do pagamento, você já recebe o acesso. Você pode assistir as aulas pelo browser, você pode assistir as aulas pelo tablet, pelo celular, se você quiser, tem um aplicativo onde estão os cursos, onde estão as nossas aulas. Você pode baixar esse aplicativo e pode assistir por ele. O tempo que você tem para fazer o curso e receber sua certificação é de um ano, porém, você pode com muita facilidade estender esse acesso para dois anos e sem colocar a mão no bolso, sem pagar mais nada por isso. A gente tem um projeto, um processo que se chama de expansão de acesso. Basicamente é o seguinte, você completou um ano de acesso, se você gostou do curso, se a Highclass realmente te ajudou, você entra em contato com a nossa equipe, conta como que a Highclass te ajudou, você dá esse depoimento para a nossa equipe e a gente expande o seu acesso por mais um ano, sem você colocar a mão no bolso, tá bom? Você pode fazer adesão com dois cartões de crédito, você pode dividir o saldo dos dois cartões para somar eles e fazer o parcelamento que você precisa fazer. Essa promoção, como eu disse, ela é válida por tempo limitado. Se está disponível na página de vendas, aproveita e reserva. você tem risco zero nessa adesão, tá? A gente respeita a lei do consumidor, todo mundo tem sete dias de garantia em qualquer produto que comprar da Highclass e se nesse período você precisar cancelar, seja qual for o motivo, você recebe todo o pagamento de volta sem nenhuma burocracia, tá bom? Você não corre risco, o risco é zero. Se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, no Facebook ou no Instagram, você pode procurar o link na descrição do vídeo ou nos comentários que a gente deixou aí ou acessar o site highclass.academy, tá bom? Lá no nosso site você seleciona o pacote Start e aproveita a promoção que está sensacional, tá? Eu acho que é a melhor oportunidade que a gente já disponibilizou em 2022 e se você sonha em produzir música eletrônica eu tenho certeza que esse pacote vai te ajudar. Lá na página da Highclass se você tiver alguma dúvida você pode me chamar também, tem o atendimento via WhatsApp e eu tiro qualquer dúvida que você tiver, beleza? Mas eu acho que ficou bem apresentado, né Rocão? Exatamente, pra você que quer começar que realmente não sabe nada é um amante de música eletrônica ou você que é músico e quer aprender sobre música eletrônica, quer produzir música eletrônica, pra você que quer ter o conhecimento de um software que não é o seu software, esse é um curso pra você e a gente não vai parar, né Robson? Vai, o negócio vai, 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 vai e não vai parar. Tem muita novidade chegando aí, a Highclass agora tá se tornando também uma gravadora, a gente vai ter um selo próprio, enfim, tem muita coisa boa aí, mas o assunto desse pacote aqui é pra você que quer começar a produzir e eu tenho certeza que aqui você vai encontrar todo o suporte pra descobrir tudo o que você precisa saber pra produzir música eletrônica de alto nível. Rocão, muito obrigado, até a próxima. É nóis, valeu. Meu nome é Lucas, nome artístico DJ Lucas Luz e eu comecei a produzir com a Highclass há mais ou menos um ano. A Highclass pra mim foi o início de tudo, onde eu aprendi a colocar cada elemento da música eletrônica. Kick, hat, clap, cada elemento, construir baixo e pra mim a Highclass foi, assim, fundamental, porque a plataforma é muito boa, são vídeos, vídeos-aulas que dá pra voltar e reassistir de novo. É diferente porque no YouTube você fica procurando vídeos, você fica ali meio perdido do que, de como começar. E aí apareceu pra mim, o Gab ministrava um curso dentro da plataforma e tal. A partir daí comecei o curso, aprendi tudo do zero, desde conhecer o Ableton, que eu nem tinha, tive que aprender de do zero, do zero mesmo. É muito conteúdo, eu já tô um ano aí e todo dia tem conteúdo pra eu reassistir e botar em prática. Tem o WhatsApp da galera lá que dá os feedbacks, de track. E como eu sou mais iniciante, a galera me ajuda muito, 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 muito. Tem uns caras avançados que já faz mix, master. Muito grato pela Highclass que tá me ajudando a realizar o meu sonho de ser um produtor esse música eletrônico. Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Tessaro, tenho um projeto chamado Low Vision Music, produzo o Tech House, já produzo há quatro anos, sou de Atidaia, São Paulo. A Highclass me agregou demais. Com a metodologia que o Roca ensina, fica profissional o som, hoje abriu demais minha cabeça. Além de tudo, a gente tem muito feedback, tem as lives de feedback que já teve, a presença do Gab, tem o Fiorella, tem o Deft, tem o Toggy Art, e eu tive feedback praticamente de todas as pessoas que eu citei. Além de tudo, a gente tem o segredo, a caixa preta do Gab, que ele ensina todos os detalhes de como ele produz uma música do zero. A gente tem muito feedback no grupo, na comunidade ali, e é realmente uma família. Então, eu indico demais a Highclass, realmente mudou o patamar do meu som. Meu nome é João Vitor Macedo, sou daqui de São Paulo, capital, tenho 19 anos e comecei recentemente na produção musical. Bom, o curso da Highclass me atraiu principalmente por ser realizado com Roca e com Gab, e no início, quando eu comecei a produzir, eu não tinha tanta facilidade, e o curso me atraiu, e depois que eu entrei no curso, as coisas foram clareando um pouco mais. Comecei a fazer o curso do Ableton Basic, do Roca, e ali eu aprendi todas as funções necessárias do Ableton, do programa, e dali em diante, eu fui avançando, entendendo a criação de timbres com o módulo de síntese subtrativa com o Roca, e além de ele ensinar todos os macetes com os VSTs, mais utilizados hoje em dia no mercado, que é o Silent e o Diva. E além disso, o módulo de produção com o Gab, ele dá vários macetes também, várias dicas para a gente na produção destravar, além de fazer com que o mínimo seja bastante. E foi uma das melhores coisas para mim, porque às vezes a gente acha que fazer muita coisa, fazer muitos canais na track vai deixar a track com resultado lindo e nem sempre. E aquilo, menos é mais. Por isso que eu indico bastante a High Class, além do grupo que a gente tem, feedback das lives que a gente tem também com outros artistas, e recentemente a gente teve com o Dift, o Fiorella, o Felipe do Thug Art, enfim, dentre outros artistas aí que sempre está na área. E aí, galera, tudo bem? Prazer estar falando aqui com vocês. Meu nome é Bruno Cardinale, meu projeto de tech house é o Cardinale, que é meu sobrenome. Cara, eu gostei muito do curso da High Class pelo método de produção, que é muito simples, objetivo. Então, o método do Gab e o do Roca, que é um cara muito técnico, ajuda bastante nesse processo de mixagem, construção da track, onde você pode encaixar alguns elementos, se está demais, como você começa a criar também sua identidade sonora ali. Então, é um curso que eu indico para todos vocês que querem elevar o seu nível de produção e para quem busca começar a produzir. Meu nome é Lucas, do projeto Altilau, sou de Sete Lagoas, interior de Minas Gerais, e o curso da High Class me ajudou muito a elevar meu nível de produção, tanto a Master Class do Gab quanto as aulas do Roca. Eu aprendi várias técnicas novas que podem ser aplicadas e, assim, não importa o quanto a gente já sabe, sempre vai ter coisa nova para a gente aprender. A parte de síntese sonora também me ajudou muito a abrir a mente na hora de eu criar os timbres que eu queria do zero e antes eu precisava ficar horas procurando ali no meio dos presets. E eu também não posso deixar de citar a qualidade do sample packs que eu acho que soma bastante no resultado final. Fala aí, pessoal. Pô, meu nome é Castilho. Eu estou morando aqui na Bolívia, na cidade de Santa Cruz de La Sierra, faz mais ou menos um ano. E eu queria falar um pouco como que a High Class está me ajudando. Pô, tem muita coisa boa. Um dos principais fatores que me ajudou foi a aula do do Rocão sobre Mix e Master. Sem contar também as Master Class que tem aí do Gab, cara, referência no Brasil, né? E o Roca, né, cara? Você é louco. Esse cara é foda da High Class. A Master Class também, cara, ele pega, te ensina tudo que você precisa saber de como eles fazem os macetes e tal. Muito massa. Você dá uma dica de como você usar os vocais se tem dificuldade de mexer, pô. Fico bem feliz aí pelo grupo, principalmente, que os caras são sensacionais. Você pode mandar lá uma dúvida que os caras respondem aí. Tipo, é como se você estivesse com uma família ali que só curte música eletrônica. Recomendo bastante. E só mete bola aí, se puder. Compensa demais. Sou o Dan. O que eu aprendi foi bastante do Sal Designer, né? Cara, eu gostei demais. Mas no início que eu tava produzindo, eu tinha uma mente pra fazer, né? E depois que eu adquiri o curso, eu abri um outro caminho. Cara, isso pra mim foi surreal. Os lançamentos que tá vindo agora pra mim, tá vindo bom. E eu só tenho a agradecer a galera do curso, a galera do grupo também, porque ali não virou só um grupo, né? Também tá virando uma amizade bastante ali. Todo mundo se ajuda, todo mundo dá o feedback ali da galera. É demais, cara. Simplesmente demais. Fala, galera. Beleza? Sou Muriel Bortotti, da cidade de Ciciúma. Sou DJ e produtor desde 2005. Produzia música eletrônica no Fruit Loops e no Logic Studio. Quando eu entrei no Head Class, tinha o intuito de mudar de down, evoluir e trabalhar com down diferente. E o curso do Ableton Live com o Rocão, ele me ajudou muito. Mas o que me trouxe mais retorno, que eu mais evoluí e senti diferença nas minhas músicas, saiu de uma situação amadora para uma situação mais profissional. Com certeza, foi a parte de Mix Master do curso do Roc. Fez as minhas traques tomarem um corpo que eu não esperava. Fala, rapaziada. Meu nome é Sandro. Eu sou dono do projeto e sou de Stormer. Sou de Formiga, Minas Gerais. E tudo que eu queria e precisava aprender, eu estou aprendendo. O curso é muito bom. Sinto substrativo, perfeito. Para quem está começando do zero também, é um curso muito top. Te ensina desde o básico até a parte finalização da trekking. Eu só tenho a agradecer a High Class por estar elevando o meu nível de produção, elevando o meu nível de Mix Master. É isso. Meu nome é Arthur Rizzo, tenho 23 anos, sou de Baiti, Paraná, bem no interiorzinho aqui do Paraná. E, cara, faz cinco meses que eu adquiri o curso da High Class. São quatro módulos, né? Um módulo mais iniciante, um módulo que produz com o Gab, que eu achei, puta, revolucionário, cara. A gente vê como a mente do Gab funciona para fazer uma trek. Fora o módulo de Mix Master que o Rocão ensina. Pô, a qualidade das minhas músicas melhoraram 100%. Estou atingindo grandes gravadoras agora, graças a Deus. Faz pouco tempo que eu lancei minha primeira trek, já estou com outros releases já na agenda. E é isso, cara. O curso é ótimo. Vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês o truque de mestre aqui. É bem simples, não é difícil de fazer.